Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa, do blog Bertobio, para mais um vlog do meu dia a dia como professora. Hoje é quarta-feira, já tem dia de segunda, de terça, então hoje é quarta. E fiquei muito em dúvida se eu gravaria essa quarta ou a próxima, porque na próxima tem prova, meus alunos vão fazer minhas provas, que aí eu poderia mostrar como eu corrijo e tudo mais, mas aí quinta-feira que vem também tem prova, então eu vou gravar essa questão das provas na próxima quinta e posto em breve para vocês também. Acabei de acordar, quarta-feira eu não dou aula de manhã, então é bem mais tranquilo. Eu acordei sete e meia, geralmente para ir trabalhar, eu acorde cinco e meia, então tive duas horinhas a mais de sono, e eu vou para a academia, eu vou na academia todos os dias, daí nos dias que eu dou dez aulas, né, que eu entro às sete e saio cinco e meia, ou saio sete da noite também, porque tem dia que eu tenho reunião, eu vou à noite. Mas dias que eu tenho período da manhã livre, que é terça e quarta, eu vou de manhã para já me livrar. E tá muito frio, muito frio. Vou passar uma corzinha na boca, vou passar um rímelzinho de leve, só para não ficar com a cara tão correndo como eu tô. Mas eu não gosto de passar nada na pele, só para ser hidratante, vocês viram, né? Não gosto de passar porque, aí eventualmente eu vou suar, vai borrar, então nem adianta. Pronto, gente, tô indo treinar de moletom, tá assim porque tem uma chave aqui, mas tô indo de moletom porque é muito frio. Gente, agora eu vou dirigir até lá e enquanto eu falo um pouquinho para vocês sobre como vai ser meu dia, podem ficar tranquilos, vocês estão no suporte, eu tô com as duas mãos no volante, eu não tô olhando para a câmera também. Então, vamos lá. Hoje, quarta-feira, eu dou quatro aulas e tem uma hora que eu fico lá na sala dos professores, que chama HA, eu dou a primeira aula no oitavo, tenho esse HA, que eu vou para a sala dos professores, depois eu tenho aula no sexto, aí depois é no nono e depois é no sétimo, isso. E hoje, basicamente, tirando o oitavo ano, eu vou passar revisão para todas as aulas. Toda vez que vai chegando perto da prova, eu reservo as últimas aulas pré-prova para fazer revisão com eles, para correr atrás de aluno que não entregou trabalho, para, tipo, tentar fazer eles fazerem o trabalho, para ter alguma nota, porque senão, gente, tem aluno que não se toca e não faz mesmo. Então, eu tenho que correr atrás, tenho que sentar o aluno na minha mesa para fazer junto. Então, eu tiro essas últimas aulas antes da prova para isso, porque depois que eu faço a prova, eu fecho a nota. E aí, eu fecho a nota e aí o próximo passo é a recuperação. É isso, gente. Gente, daqui até a minha academia é uns sete minutos. Então, quando eu chegar lá, eu mostro um pouquinho para vocês. Eu vou mostrar geral, assim, porque eu tenho vergonha. E depois, quando eu estiver vindo embora para casa, eu falo com vocês. Hoje eu tenho treino de posteriores. Gente, ó, o estado do pós-treino. Nossa, hoje eu sofri, viu? Vou falar para vocês. Hoje foi. Eu aumentei a carga de quase todos os exercícios. E aí eu senti de verdade. Mas, enfim, agora são nove e meia. Cheguei aqui oito e pouquinho, né? Oito e meia, praticamente. Então, deu uma horinha. Ainda consegui fazer cardio depois. E estou saindo agora aqui da academia. E vou direto para casa. Que eu tenho que tomar banho, lavar cabelo. Arrumar lá a casa, né? A cama, a sala, tudo bonitinho. Secar cabelo, me arrumar para ir trabalhar. Gente, tomei meu banho. E agora já são dez e quinze. Eu tenho que fazer almoço rapidinho. Tenho que... Falei para vocês arrumar a cama, né? Hoje é dia de trocada em sol aqui. Então, trocada em sol. Me arrumar. E... Comer para ir trabalhar, né? Eu... Cheguei e fiquei um tempinho com a princesa. Que é a minha cachorrinha. Daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês. Eu acho que ela está tomando sol, inclusive, agora. E... Gente, minha olheira estava preocupante, né? Mas parece que no vídeo piora. Acho que na vida real não é tão ruim assim. Ou é também, né? E eu estou com essa espinha que surgiu ontem. Mas enfim, é isso. Vou passar os meus produtinhos aqui. Gente, tem um colchão aqui no chão e ela gosta de deitar aqui e tomar sol. Esse colchão está aqui porque a minha cama é muito alta. E ela não gosta de... Eu já comprei aquelas escadinhas de cachorro, ela não acostuma. Nem rampinha. Então, a gente colocou o colchão para diminuir o impacto quando ela vai subir e descer. Né, filha? Está super peludo, eu preciso ir tosar. Mas... Está bem frio agora, então... E parece que isso aqui é sujeira, né? Que é marronzinho. Mas é lágrima ácida. Ela está limpinha, está cheirosa, gente. E ela está com duas roupinhas. Dá para ver? Para aguentar o frio. Gente, agora já estão 11... Não, 10 para as 11. E... Estou aqui fazendo arroz. Cozinhando umas coisinhas. Já tem mistura meio pré-pronta, então... Só fazer o arrozinho mesmo. E... Vou continuar arrumando a casa. Já arrumei lá o meu quarto. É bom que meu cabelo já vai secando nesse processo. Já está bem menos... Molhadão, assim. Pindando água. E... Minha mãe foi no supermercado. Então, daqui a pouco... Ela chega com algumas coisinhas também para a gente. E eu preciso me arrumar para trabalhar. E é isso. Gente, agora já são 11h44. Eu saí de casa meio de 20, mais ou menos. Já arrumei meu cabelo. Sequei. E fiz umas ondas. Que eu estou gostando dele assim. Mas que eu estou gostando dele liso. E aí eu vou passar de novo esse negocinho aqui. Gente, esse aqui é um blush. Daqueles, tipo, gel, sabe? Parece uma gelatina. Só que eu uso na boca. Eu não gosto de usar ele na... Bochecha, porque ele mancha muito. Mas na boca é bom, porque daí ele fica bastante tempo. Mas ainda vou comer. E depois vou escoar o dente e vou passar de novo. Só porque eu estou muito pálida. Mas é isso. Fiz uma maquiagem rapidinha, facinha. Tenho que carregar meu celular. Arrumei minha cama. Essa aqui é a roupa que eu vou trabalhar. Essa aqui é a roupa de amanhã. Que eu vou trabalhar com ela, pra depois ir na taberninha direto. Já deixo tudo esquematizado. E aqui está uma bagunça, porque minha cortina quebrou. Ali tem coisas pra arrumar minha cortina. Só que a gente está esperando chegar uma peça. E é isso. Vou deixar meu celular carregando aqui. Vou almoçar. E aí, quando eu for sair de casa, eu falo com vocês. Gente, meio-dia e 32. Agora o céu está bem azul já. A temperatura está mais agradável. Mas ainda está bem friozinho. Então, eu estou indo de... Eu sempre trabalho de crocs. Tendo com essa calça jeans. E essa blusa aqui, que ela não é de moletom. Mas ela é bem quentinha e bem soltinha também. E aí, gente. Estou indo agora. Eu não mostrei mais nada lá em casa pra vocês. Porque eu estava correndo. Pra dar tempo de comer e o que mais. Não dá tempo de fazer tudo, tudo, tudo que eu queria fazer. Eu não consegui arrumar a sala de casa. Porque, né. Tive que fazer almoço. E secar cabelo e tudo mais. Mas tudo bem. Quando eu chegar, hoje eu saio 5h30. Então, eu chego razoavelmente cedo em casa. Porque, por exemplo, terça e segunda. Eu saio 7h, 7h15. Então, são dias mais corridos. E ainda na segunda-feira, depois desse horário de 7h15. Eu já vou na academia. Eu chego em casa a 8h e pouco. Quase 9h. Mas, quarta-feira eu chego em casa. Às 6h. E fico em casa. Eu não saio mais. E... É isso. Até hoje, quando eu chegar. Eu acho que eu não tenho quase nada pra fazer. Vamos ver. A não ser que surja alguma demanda na escola. Mas eu estou com tudo bem em dia. E... Eu consegui descansar. Porque amanhã, em sexto, o bicho pega. E aqui... Estou parada no cenário, tá? Uma mania que a vida de professora me proporcionou foi creme de mãos. Eu não consigo ir da aula sem passar creme de mãos. Porque eu fico o dia inteiro passando... Álcool em gel na mão. Fica muito ressecada. Então eu sempre passo. E hidratante de boca também. Porque... É... Já vou chegar com um tempinho de sobra. Bom que daí eu já vou assinar o meu ponto. Fazendo minhas coisinhas. E é isso. Pronto, gente. Vamos embora. Tô morta. Os crianças estão muito agitadas hoje. É isso. A vida de professor. Tem dia que tá tudo ótimo. Funciona tudo bem. Incrível. E tem dia que, tipo assim... Parece que você é atropelado. Porque tem dia que os alunos estão com mais energia. E é isso. E aí só... Chegar em casa e ficar quieto pra recuperar essa força. Porque é uma... Eu vi hoje até um vídeo, gente. No Instagram. Que o cansaço do professor é diferente dos outros. Porque a gente passa o dia inteiro como ele estaria, sabe? Na nossa orelha. Então... Não é só um cansaço físico, assim. De, ah, tem que sentar, deitar. Não, é um cansaço mental bem, assim, complexo. De entender. Mas, enfim, é isso. São 5h34. No final toca 5h30, né? E aí agora é uns 20 minutinhos pra minha casa. Pra vir é mais rápido do que pra voltar. Porque agora na volta eu pego o trânsito. Porque eu pego uma saída da Dutra. Que esse horário tá lotado, obviamente. Porque o Dutra não sai do trabalho, né? Então é isso. É... Quando eu chego em casa eu falo com vocês. Tem algumas coisinhas pra fazer em casa. E depois descansar. Falei que não tinha nada, né? Mas pra variar surgiu coisa pra fazer. Mas tudo bem. Vou chegar, vou fazer e vou descansar logo. Gente, já voltei pra casa. Cheguei faz um tempinho. Cheguei e comi. Brinquei com a princesa. E aí agora eu finalizei aqui no computador uma atividade pro sexto ano. Que eu vou aplicar amanhã. Eu ia fazer... É uma atividade pro livro didático com eles. Mas eu preferi montar uma atividade minha mesmo. Porque eu queria umas adaptações, assim. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu geralmente... Olha o telescópio da minha mãe, gente. Muito chique, né? Eu geralmente monto no Canva. Eu tenho o Canva Pro. Que é pra professores, né? Se você não sabe se você é professor você consegue ter o Canva de graça. O Canva profissional. Então... É isso. É bom porque eu tenho todas as funcionalidades do Canva. Consigo fazer todas as atividades aqui. Fica tudo bonitinho, esteticamente. Enfim, gosto bastante. Tem tudo aqui, né? Os elementos, fotinho. Tudo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui é a atividade que eu fiz. Eu vou dividir... Aqui é o logo da escola. Eu vou dividir a folha no meio. Então cada folha vai dar duas atividades. Porque é pra colar no caderno. Então é melhor que seja uma folhinha menor mesmo. E aí são três questões. Sobre cadeia alimentar. Essa aqui é de múltipla escolha. Essa é pra eles identificarem como consumidor primário, secundário, produtor. E tudo mais. E aqui algumas definições que eu quero que eles me... Me... Expliquem, né? Herbívoros, carnívoros, onívoros, autótrofos e heterótrofos. E aí eu venho aqui agora na Secretaria Escolar Digital. Que é o sistema que a gente usa. Eu não dou aula no estado. Mas a prefeitura da minha cidade adotou a Secretaria Escolar Digital como... Como sistema. Então eu consigo acessar tudo por aqui. Faço todos os meus registros por aqui. E aqui eu tenho as informações das minhas turmas. E eu consigo ver quantas crianças eu tenho. Pra ver quantas que eu vou... Precisar imprimir. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Agora são 7h37. Terminei minhas coisas. Eu vou só... Daqui a pouco tirar a maquiagem. E jantar. E dormir. E vou editar esse vlog. Então por isso que eu já vou finalizar. Então é isso. Deixa o seu gostei aqui embaixo, por favor. Se inscreva no canal. Em breve vai sair o vlog de quinta. Com o plus de ser um vlog na semana de provas. E é isso. Espero vocês no próximo. Desculpa, não tá conseguindo postar tanto vídeo quanto eu prometi. Mas tá muito corrido. E assim... É difícil ter tempo de gravar e editar e tal. Então... Tô tentando. Vou soltando vídeos. Periodicamente. Mas não sei em qual período. Tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.